O polícia de fuzil na rua, você precisa ver a burocracia que é pra um soldado poder usar um fuzil. É só os da noninha do barro branco. Então eu falo, ah, ele faz vídeo, ele faz... Não, ele faz o que ele quer. Ninguém fiscaliza ele, ele faz o que ele quer. Outro dia ele foi fardado num podcast, buscar um pedaço da perereca lá da dentadura dele. Ele não tem CPP pra cumprir, ele usa o armamento que ele quer. É verdade, não é zoeira, tá gravado. Foi pro ar, tá gravado, eu tenho vídeo aqui. É verdade. Ele não tem lei, não tem alguém que fiscaliza ele. Ele faz o que ele quer. Vamos supor, eu trabalho numa companhia, eu crio um projeto pra comunidade. Vou lá, quero ir com a minha viatura, arrecadar coisa do comerciante, fazer um dia das crianças pra molecada, não sei o que, não sei o que. Eu não vou poder fazer. Ah, mas você tá com autorização de quem? Você pediu pro seu capitão pra fazer isso? Você pediu pra não sei quem? Você pediu pro fulano... Você tá usando a PM em seu benefício pra você criar nome, se beneficiando, não sei o que. É isso. Por que ele faz isso? Porque ele não tem que dar satisfação pra ninguém, ele faz o que ele quer. Então ele usa a PM pra ganhar nome. Como telhada, usou a rota, como muitos usaram. Novamente, o espaço tá aberto pra quem quiser falar. Por favor, vem alguém.